A cambada de amigos juntos, ao encontro de seu ganha-pão, o sol começara a se acordar e transformar o caminho mais acessível aos olhos daqueles trabalhadores, que buscavam sempre um sonho. Ali estavam, jovens que trabalhavam que nem adultos. Eram tempos difíceis, os livros ficavam para a noite, as manhãs eram feitas de muito suor, as canas nos apreciavam com seu aroma inconfundível e ao mesmo tempo calmante. Encontrava-se o melhor lugar, começava-se as braçadas. Luta!